Boa noite, a TVP está no ar mais uma vez. Hoje a gente está aqui para falar dessa relação difícil entre o executivo e o legislativo com Marco Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados de 2011 a 2013 e com Arlindo Chinaglia, que é deputado federal e presidiu a Câmara dos Deputados entre 2007 e 2009. Como sempre, a gente começa aqui os nossos programas atualizando os últimos números oficiais desta pandemia. Então, a gente teve hoje um recorde negativo. O Brasil teve 474 mortes em 24 horas. Isso fez com que atingíssemos o número de 5.017 mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, o que faz com que a gente ultrapasse a China em número de mortes já. Ao todo, são 71.886 casos registrados. Lembrando sempre, esses números são subnotificados. O Ministério da Saúde já admitiu isso, os governos municipais e estaduais também já admitiram que existe a subnotificação. É um fato e a gente vai lidar com ela durante muito tempo. Bom, o motivo da nossa conversa aqui, então, é a relação entre executivo e legislativo. Tem sido alvo de muitos conflitos. O legislativo tem tomado a frente nas questões aí para proteger aqueles mais vulneráveis, para proteger também empresários, microempresários, enfim. O governo não tem agido. E, principalmente, os partidos de oposição têm tomado essa frente, o Partido dos Trabalhadores. A renda básica emergencial vem de uma proposta do Partido dos Trabalhadores. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir que vocês fizessem mais uma análise geral sobre esse momento. O quanto é difícil de lidar com essa política de conflitos do governo Bolsonaro no meio dessa pandemia para tentar construir algo. Então, vou começar, por favor, pelo Arlindo Chinagro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro que... Penso que era bom a gente refletir que, nos últimos 40 anos, existe uma crise continuada em decorrência de uma concepção e, mais do que tudo, dos interesses econômicos vinculados a esta concepção, que é o liberalismo. Na hora que o neoliberalismo passa a ser a principal expressão do capitalismo, a partir daí tem havido ataques constantes contra a saúde pública, educação, precarização do trabalho, ataque aos salários, aos direitos, à própria aposentadoria e por aí vai. Então, quando chega a pandemia, o Brasil está na seguinte situação, uma economia que já não crescia. No ano passado, foi 1,1%. Foi um terço daquilo que o mercado dizia que ia crescer. Que dizia que ia crescer 3%. A taxa de desemprego está na faixa de 12 milhões já há muito tempo, 12 milhões ou mais. O Temer fez a reforma trabalhista dizendo que, se fizesse a reforma trabalhista, o mercado pegava confiança, investia e ia gerar emprego. E tem com a reforma da Previdência. O fato é que, sem investimento, não há geração de empregos. Então, há uma precarização do trabalho, há uma quantidade de milhões, se a gente somar, os que estão desempregados, aqueles que não têm trabalho fixo, mas os desalentados, passa de 20 milhões, além dos 12 milhões oficiais e desempregados. Então, quando chega a pandemia do Covid-19, nos pega, num momento ruim da economia, com o governo, segundo o próprio Lara Rezende, que tem um ministro da economia que pratica o liberalismo primitivo, um absoluto incompetente, como diz a economia, e um presidente da República, que só não é inimputável. Às vezes parece ser, mas não é. Então, ele se soma ao que pior tem na sociedade, por causa do presidente da República, porque toda a pressão que aconteceu em Milão, por exemplo, foi do empresariado para que não fizesse isolamento social. o Bolsonaro atende o interesse dos capitalistas brasileiros como um office boy e coloca em risco ainda mais a vida da população brasileira, quando ele fala e milita contra o isolamento. Quando ele fala da hidroxicloroquina, hidroxicloroquina é um receituário na porta do Planalto, não tem nada a ver se a hidroxicloroquina funciona, quanto funciona, se tem risco. Tudo isso ainda precisa ser plenamente estabelecido. Na verdade, ele usa aquilo para combater o isolamento social, dando uma falsa e perigosa esperança de cura através da hidroxicloroquina. Bom, nessa condição, de fato, tem cabido ao Congresso Nacional de um lado resistir ao que faz o Bolsonaro e aprovando medidas, e o Pedro deu um exemplo da renda de emergência, a renda mínima, exatamente tendo como centro a proteção das pessoas, da vida das pessoas, a condição de sobrevivência das pessoas, até porque, dado a este governo compromissado com o capital, eles não percebem que se não houver consumo no país, que se não houver o mínimo de distribuição de renda, não haverá como a economia crescer. Então, aí o papel do Congresso tem crescido e é adequado que a gente registre também que praticamente a maioria dos governadores também resistem a essa política do Bolsonaro no que tange à pandemia, bem como prefeitos capitais. Não todos, mas eu diria que isso ajudou também a sociedade a resistir às loucuras do Bolsonaro. Loucuras calculadas e calcadas em cima do capital. Acerto. Muito obrigado, deputado. Marco Maia, por favor. Tudo bem, boa noite, meu companheiro Arlindo Quinaglia. Satisfação falar contigo aqui nesse ao vivo, aqui da nossa TV PT. Boa noite, Pedro. Boa noite aos nossos telespectadores, aqueles que neste momento estão nos escutando pela TV PT, mas também estão nas páginas da Câmara dos Deputados, nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram, enfim, no Twitter, enfim, em todas as redes sociais. Eu concordo com o Arlindo plenamente quando ele faz essa reflexão acerca do papel que tem jogado, que tem desempenhado o governo federal nesses últimos anos. E o governo do Bolsonaro, que completa agora 16 meses, não é diferente do que foi o governo de Michel Temer a partir de 2016. É um governo que retira direitos, é um governo que não se preocupa com as políticas sociais, é um governo que tem invariavelmente e quase que todos os dias trazido ao país pautas de retirada de direitos e de mudança em política econômica, fiscal, privilegiando os setores mais abastados da sociedade brasileira. Não é à toa, né, Arlindo, que nós chegamos agora em 2020 numa situação onde é quase calamitosa. Antes da pandemia, nós já tínhamos o dólar ultrapassando cinco reais, a gasolina a mais de cinco reais em muitos locais do país, o desemprego ultrapassando a casa dos 14 e 15 milhões de pessoas, a renda caindo, uma reforma trabalhista que foi feita lá atrás para gerar emprego e que criou o maior exército da história do país, talvez o maior exército do mundo, de trabalhadores informais, né, nós chegamos aí a casa de quase 25, 26, 30 milhões de trabalhadores informais. O que são os trabalhadores informais? É aquele trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem nenhum direito, que faz um bico, né, que não tem nenhuma garantia no exercício da sua atividade laboral. E é nesse contexto, né, trazendo esta realidade cruel, difícil, de governos que sucederam o governo da presidenta Dilma sem preocupação com o social, sem preocupação com uma política econômica séria, sem preocupação com uma política econômica que distribua renda, que garanta condições de vida melhor para as pessoas que nós enfrentamos esta crise, agora esta pandemia. E aí se somam, e o Arlindo aqui coloca muito bem, né, esta situação, um governo com ministros para lá de liberais e com um presidente completamente maluco, né, um presidente completamente incapaz, completamente desqualificado. o recado que o presidente passa, que o Bolsonaro passa para a sociedade brasileira nesse momento de pandemia é o pior possível, né, são sinais trocados, enquanto os governadores, os prefeitos tentam mobilizar a sociedade para enfrentar o Covid-19, para construir políticas públicas de segurança, de garantia da vida, o governo federal faz movimentos contrários a isso, passa um sinal completamente ao avesso, né, e se preocupa com disputas políticas que não estão, na minha avaliação, colocados na ordem de prioridade deste momento, né, Arlindo? Trocar ministro da saúde em plena pandemia, trocar ministro da justiça, diretor da polícia federal, não tem absolutamente nada a ver com o momento que nós estamos vivendo no mundo, em especial aqui no Brasil. Esse dado Pedro, que tu trouxeste agora neste momento, é um dado alarmante, nós estamos chegando, nós estamos pegando a direção do foguete para cima com as mortes, né, nós já chegamos a 200, 300, hoje são 470 e tantas mortes, quase 500 mortes num dia só, ainda tem a subnotificação, né, porque tem casos de pessoas que estão morrendo e que não estão sendo identificadas como Covid, e são Covid-19, olha o Manaus, Manaus, de 140 mortes que houveram, enterros que houveram ontem, apenas 30 foram registrados como Covid, outros 40 foram registrados como insuficiência respiratória, e outros 30 e tantos, eles nem sabiam, nem identificaram como as pessoas morreram, porque morreram em casa, né, de forma completamente estranha. Então nós temos uma situação de crise sanitária no país, nós temos uma situação de pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais, outras pessoas irão morrer na porta dos hospitais daqui pra frente, mas não estamos nem perto do pico dessa pandemia, o Arlindo é médico, pode incluir, nos falar com mais propriedade sobre isso, e nós temos um governo completamente deslocado, fora, né, sem nenhuma capacidade de enfrentar este problema. Eu estava agora há pouco aqui lendo os informativos, é desalentador nós vermos a quantidade de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras que estão indo pra porta das Caixas Econômicas Federais, das agências da Caixa Econômica Federal, atrás do seu auxílio emergencial. Ela vai ganhar o auxílio emergencial, vai morrer do Covid, vai estar com o dinheiro no bolso e não tem, e vai estar sendo contaminada, porque é um absurdo. A própria, as próprias agências da Caixa Econômica Federal não conseguem organizar um sistema de distribuição dos recursos pra essas pessoas sem que elas tenham que se deslocar até a agência. E se deslocam até a agência e não tem distanciamento, são multidões de pessoas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal e não há uma medida, um pensamento, uma ação, uma proposta que seja encarada pelo governo federal e que dê conta dessa realidade e dessa situação. Agora, tudo isso, Pedro e Arlindo, nós temos que ter claro que se inserem numa visão de mundo dessa turma, né? Isso não acontece por acaso. Eu vi agora há poucos dias aqui no isolamento uma série da Netflix que trata sobre os assessores do Hitler e como eles se articulavam em torno do Hitler e como eles foram capazes de produzir todas as atrocidades que eles produziram na Alemanha nazista a partir de 1926, 1927, 1932, depois até a Segunda Grande Guerra. E olhando essa série, que eu sugiro que quem está nos escutando neste momento anote aí uma série sobre os assessores do Hitler, o nome da série. Então, que assista, que vai perceber o grau de loucura desta turma que está governando hoje, porque parece que eles estão olhando para aquela época, para aquele tempo, para aquela forma de pensar o mundo. Todo mundo é comunista, o mundo vive sob a égide de uma estrutura comunista, socialista, as universidades são comunistas, os hospitais são comunistas, quem não pensa como eles é comunista. Eles parecem que vivem um momento de guerra fria, enfrentando um inimigo invisível, que eles não sabem quem é, quem está do lado de casa do povo também não sabe quem é este inimigo e a partir disso eles não conseguem construir absolutamente nenhuma política objetiva e efetiva para enfrentar de um lado os problemas econômicos do país e para enfrentar e para enfrentar do outro lado os problemas sanitários que o país está vivendo neste momento. O Arlindo colocou muito bem aqui há uma ilusão por parte de uma parcela da sociedade brasileira e de um setor econômico da sociedade brasileira de que abrindo um comércio às lojas volta tudo a funcionar normalmente e a economia se recupera. Mentira! se não distribuir renda não botar dinheiro na mão do povo se não der condições para que o povo possa trabalhar efetivamente render ter renda efetiva nós não teremos saída econômica nós superamos a crise da pandemia passa esse período todo o Brasil volta pior ainda e sem nenhuma política estratégica para resolver o seu problema econômico é diante disto que nós estamos neste momento. Eu concluo essa primeira parte Arlindo acho que talvez tu concordes comigo a partir da nossa experiência como presidentes da Câmara que já fomos o Bolsonaro ele perde uma grande oportunidade de fazer uma grande consertação nacional se ele chama a Câmara dos Deputados o Senado a sociedade brasileira os partidos políticos os líderes partidários os ex-presidentes da Câmara do Senado faz uma poderia ter feito um grande encontro e dito vamos nos preparar para enfrentar essa guerra que nós temos pela frente primeiro vamos salvar vidas e depois vamos nos debruçar sobre a questão econômica não teria um partido político da esquerda da outra esquerda que se negaria neste momento a fazer um acordo um ajuste político para poder enfrentar este momento a minha percepção um pouco é essa se eles tivessem a sensibilidade de propor um grande pacto nacional com a Câmara com o Senado com os partidos políticos com as lideranças com as lideranças empresariais esse era o momento de um pacto de uma estratégia de guerra o Rodrigo Maia e o Davi Alcolume até chegaram a tratar um pouco sobre isso junto com o TOF era para montar um orçamento de guerra ter um orçamento paralelo ter políticas efetivas paralelas você imagina o Brasil poderia estar dando um exemplo para o mundo de como enfrentar esta situação mas ao contrário ele dá um exemplo negativo nem o Trump aguenta mais o Bolsonaro hoje está ameaçando fechar o espaço aéreo americano para os aviões oriundos do Brasil deputado Alenio Shinagri eu vou pedir que o senhor comente justamente esse trecho que o Marco Maia falou sobre a oportunidade que o Jair Bolsonaro perde e realmente sim não há diálogo do executivo com o legislativo não há qualquer tentativa de construir qualquer coisa que seja não é? Bem se ele tivesse um mínimo de racionalidade mesmo que ele não fizesse um pacto nacional como disse o Marco mas se ele ouvisse a ciência se ele cumprisse com as orientações da Organização Mundial da Saúde porque o principal motivo do ataque ao Bolsonaro hoje é exatamente o tratamento que ele dispensa ao povo brasileiro na hora que ele minimiza de forma absolutamente louca essa pandemia e ele como o Marco também registrou não é por acaso ele trabalha o tempo todo com o conflito ele ora ataca a esquerda ora ataca o comunista ora o que ele está na cabeça dele e as pessoas ficam o tempo todo sendo digamos estimuladas a prestar atenção naquilo que não serve para nada isso não é por acaso na minha opinião não é que ele seja capaz de pensar tudo isso mas como ele representa interesses econômicos de forma ruim mas ele busca atender então montam equipes para poder digamos fazer esse tipo de estímulo na sociedade tanto é que uma mensagem redigida com erro de português ela foi amplamente divulgada como se de pessoas diferentes fossem mensagem do Twitter e a primeira que eu vi que acusou e digamos apontou isso foi a Vera Magalhães dando uma gargalhada por escrito ou seja que ele é robô pelo óbvio então eu acho que o Bolsonaro pela sua profunda incompetência ele perde a chance de conduzir o país num período onde as pessoas são assustadas onde as pessoas estão precisando de proteção à saúde é bom que se diga que o Mandetta foi demitido no meio da crise mas o papel do Mandetta também não foi a maravilha que muita gente imagina que foi perto do Bolsonaro ele é um gênio agora o Brasil perdeu quatro semanas a partir da da pandemia ter chegado na Itália chegaram aviões italianos aqui teve funcionários por exemplo da Globo eu vi reportagem onde a vigilância sanitária Anvisa não verificou sequer a temperatura de ninguém não foi só um avião não ali quem veio da Itália se misturava com quem vinha de outros países até hoje não há uma orientação eu apresentei um projeto de lei e lamento que a comissão que está selecionando não tenha percebido a importância pra você inclusive você pega aqui a grande São Paulo é aqui o centro as capitais é a primeira onda mas já há uma previsão tomara que não se confirme que a segunda onda vai ser no litoral do Rio Grande do Sul até a Bahia porque a mobilidade das pessoas é que leva o vírus ele não sai digamos ele não pega um avião sozinho ele não pega um ônibus sozinho ele precisa das pessoas como seus vetores então aquilo que hoje aqui em São Paulo por exemplo tem um bairro onde já há duas três semanas ali é apontado que o comércio está funcionando normalmente as academias estão funcionando normalmente os bares estão funcionando bom aumentou em 50% das mortes de um dia para o outro então nós não sabemos ainda até onde vai a pandemia qual vai o número de mortes esses que você apresentou Pedro que são 5.017 eu fiz as contas aqui se você colocar que num boine tem 200 pessoas caíram 25 boines no Brasil desde que começou a pandemia 25 para usar a imagem que o Mandetta usou na conversa com o Jair Bolsonaro bom então num quadro deste o Bolsonaro perde a grande oportunidade de se credenciar perante o povo brasileiro não há o que comemorar porque a contrapartida disso são as mortes porque ele tem uma equipe delirante ele tem ali os militares ele tem os ideólogos de extrema direita e tem os delirantes ele tem uma parte que eu não quero chamar de psiquiátrica em respeito aos pacientes psiquiátricos mas tem um time ali delirante estes provocam digamos incidentes internacionais a todo momento inclusive com a China China que destinou equipamentos máscaras solidariamente por exemplo para a Itália em determinado momento mas a mesma China que vendeu também máscara e equipamentos mais caros para os Estados Unidos que iriam por exemplo para a França então ele não se dá conta que mesmo na União Europeia a União Europeia hoje está rachada por causa da pandemia porque ninguém socorreu ninguém então toda aquela concepção correta enfim de uma comunidade europeia foi para o espaço nesse aspecto ele não se dá conta então é inacreditável mas é o fato que essa é a prioridade absoluta de qualquer governo bom um episódio marcante foi o caiado o caiado que nós conhecemos na Câmara um cara de direita convicto nós éramos governo enfim havia enfrentamentos etc bom ele rompeu publicamente com o caiado quando ele viu a irresponsabilidade do caiado o próprio Dória que fez a campanha com uma palavra mista Bolson Dória o Dória se afasta do Bolsonaro e ataca o Bolsonaro é claro que é por conveniência do ponto de vista da política mas sob o ponto de vista da pandemia o Dória está certo e assim vai então finalmente eu acho que a gente também não pode ter uma ilusão de que a Câmara e o Senado para além da pandemia não se identifica com a pauta econômica majoritariamente eu falo da Câmara e do Senado com a pauta econômica do Bolsonaro então este conflito ele só ocorre por incompetência do Bolsonaro e ele está dando um exemplo de nova política ele está chamando o Centrão para negociar cargo o Centrão vai negociar cargo o Centrão vai digamos escalpelar o Bolsonaro do ponto de vista da política se evoluir com impeachment por exemplo ou para um fora Bolsonaro que ninguém sabe como vai evoluir esse aspecto no Brasil hoje se não tem gente na rua eu não cogito a saída do Bolsonaro de imediato mas a agitação do fora Bolsonaro é útil até porque até o PSL pediu impeachment do Bolsonaro quer dizer então há uma incerteza política em decorrência dos crimes de responsabilidade e vários que o Bolsonaro já cometeu é provável que ele tenha cometido crimes comuns durante o mandato a gente não pode afirmar para não ser deviano de deprovável a investigação dos filhos do Bolsonaro o deixa apavorado e é por isso na minha opinião que ele demite queria tirar o diretor-geral da polícia federal e por consequência o Moro foi junto o Moro o Aras fez uma representação que eu diria ele foi muito habilidoso porque ele pede para investigar a denúncia que é contra o Bolsonaro mas ao mesmo tempo diz olha se não houver prova legalmente obtida aí já é acusação caluniosa então aí tem todo eu diria uma circunstância da política que não dá para a gente agora dizer definitivamente o que vai acontecer o que eu avalio é que nós temos que continuar porque agora acho que está até mais fácil a população brasileira entender a defesa da saúde pública a defesa de equipamentos públicos não só porque são distribuição de renda e são e é muito importante porque as pessoas que eles sabem que eles salvam fora do SUS não tem saída quem poderia repetir isso em horário nobre da TV Globo é o dono da TV Globo que fez um transporte de fígado no HC de São Paulo ele agradeceu mas não colocou na TV Globo ele entrou na fila do transplante de fígado e foi salvo então eu creio que nós devemos desde já disputar verba disputar ajuda aos desempregados aos que podem perder emprego ajuda a amiga e pequena empresa para o país continuar indo em frente da maneira que é possível neste momento com o governo de mais tempo deputado eu vou passar para o Marco Maia pedindo eu gostaria de ouvir também a sua avaliação sobre esse clima de incerteza na política porque tem aí hoje a imprensa publicou diversas reportagens sobre os pedidos de impeachment que estão com a Câmara Rodrigo Maia inclusive se não me engano tem no Estadão uma reportagem dizendo que é a maior média de pedidos de impeachment dos últimos presidentes que não tem nada parecido com o que está acontecendo com o Bolsonaro como é que o senhor vê já que a gente já ouviu a opinião do deputado Aleluia Pedro primeiro é quase como natural quando você tem um presidente que faz tanta bobagem junta em tão pouco tempo que se acumula em pedidos de afastamento e de impeachment eu diria que o caso do Bolsonaro é quase que não é um caso de impeachment ele tinha que ser internado tinha que ter alguma decisão por parte do judiciário no sentido de interditar ele eu volto a dizer aqui Arlindo o senhor Arlindo me permite me causa muita indignação eu estou altamente indignado com a situação que nós estamos vivendo no Brasil neste momento e tanto a Câmara quanto o Senado o presidente da Câmara o presidente do Senado as instituições elas precisam se indignar com esta situação vejam vocês eu nunca imaginei que eu ia ver isso no Brasil e nós tivemos exemplos o exemplo veio da Itália o exemplo veio da China o exemplo veio da França da Espanha o Brasil teve tempo para se preparar o Arlindo coloca muito bem o Mandetta não fez o Ministério da Ação não fez o dever de casa não tomou as medidas que poderiam ter sido tomadas de forma antecipada agora vejam vocês as notícias que chegam a toda hora os estados contratando câmaras frigoríficas para colocar na porta dos hospitais para receber corpos o Manaus agora hoje voltou atrás de uma decisão de empilhar os corpos dentro das covas no cemitério queria botar um caixão em cima do outro e tapar sem dar o direito das pessoas terem a individualidade do local onde foi enterrado o seu familiar família chorando por não terem condição o objetivo de dar um tratamento ao seu marido a sua esposa o seu pai a sua mãe o seu filho isso causa uma enorme indignação eu fico também Arlindo e acho que a Câmara e o Senado vão precisar se debruçar sobre isto está recido com o papel das forças armadas neste momento porque não é razoável que as forças armadas assistam a tudo isto de forma tão passiva você vê qualquer situação de guerra um soldado nunca um coronel nunca deixa sua tropa para trás nunca deixa um soldado morrer e o corpo fica lá os Estados Unidos perdeu guerras como o Vietnã por exemplo porque teve baixas significativas na sua tropa e a reação da população norte-americana à guerra do Vietnã foi brutal porque estavam vendo todos os dias soldados americanos oficiais americanos morrendo no Vietnã sem nenhuma reação por parte do governo e o que nós estamos vendo por parte do exército brasileiro é um absurdo uma incapacidade de compreender o momento político que nós estamos vivendo uma incapacidade de estando no governo colocar o dedo na moleira dos seus ministros e fazer com que eles tivessem uma ação efetiva ação de guerra o ministro da economia tinha que estar pensando como criar dinheiro gerar dinheiro para distribuir para a população mais pobre o ministro da saúde tinha que estar comprando máquina, equipamento respirador, máscara para atender os profissionais de saúde e o cidadão é um absurdo você ver um hospital onde não tem máscara não tem equipamento para os profissionais de saúde atender o cidadão que chega lá com possibilidade de estar contaminado com o covid-19 o ministro do trabalho as pessoas relacionadas com o ministério do trabalho com as ações de trabalho já está preocupado em como preservar os empregos e como construir políticas para proteger as empresas e não permitir que as empresas façam as demissões que estão sendo feitas neste momento no país e a ministra da cultura por exemplo a dona Regina Duarte poderia estar organizando shows nacionais com arrecadação e com doações para poder distribuir entre os artistas que estão na penúria aquele cidadão que toca no bar que toca no salão da esquina que faz a festa de casamento que faz a festa de aniversário então era para estar construindo políticas para atender as demandas da sociedade infelizmente esse governo está completamente perdido completamente fora de construir qualquer ação para enfrentar essa situação nós vamos ter que deixar Arlindo isso por conta dos governadores dos prefeitos de quem tiver coragem de enfrentar este momento agora eu queria refletir aqui Pedro junto com Arlindo há uma certa contradição neste governo em termos ideológicos e práticos eu conversando com alguns bolsonaristas empresários durante esse último ano me dei conta do seguinte eles são absolutamente completamente contra o globalismo eles se consideram antissistema eles acham que a globalização é um instrumento do comunismo da esquerda para socializar os bens de consumo a nível internacional e vejam vocês o projeto do governo bolsonaro é um projeto que atende as demandas dos setores econômicos nós temos eles falam só falam em privatização falam em retirada de direitos reforma na previdência reforma na saúde reforma trabalhista a pauta deles é uma pauta completamente conectada com os interesses dos setores mais retrógrados atrasados da sociedade brasileira e mundial e daqueles que são os artísticos do globalismo eu não consigo entender e perceber por exemplo como é que o bolsonaro com o seu governo consegue perder o apoio da Globo consegue perder o apoio de setores econômicos importantes da sociedade brasileira o apoio da Folha de São Paulo do estado de São Paulo desses setores que são setores que tem interesses enormes na política que ele próprio vem implementando então há uma contradição nesse governo brutal ideológica com o que eles efetivamente fazem com a prática que eles praticam é um governo que é capaz de colocar um negro na fundação Palmares que desconsidera o racismo que é capaz de colocar um cidadão na FUNAI que não acredita na discriminação dos índios ou no trabalho indígena que é capaz de colocar alguém na cultura que tem como referência o Goebbels o líder da comunicação do Hitler e ao mesmo tempo tem opiniões e posições liberais da economia que dialogam com esses setores organizados da sociedade brasileira retrógrados que eu costumo dizer então vejo a você Arlindo o tamanho do embrólio que nós temos pela frente e você colocou muito bem aqui o Centrão olhando para tudo isso deve viver uma contradição enorme eu fico pensando algumas lideranças olhando mas ele está fazendo a reforma da Previdência a reforma trabalhista ele está judiando do servidor público por outro lado é um louco porque é contra a globalização é contra o sistema o sistema global é contra os processos e os meios econômicos reais ao mesmo tempo ele maltrata os governadores os prefeitos não faz política pública maltrata a Câmara maltrata o Senado uma confusão tremenda eu acho que o Bolsonaro até hoje não entendeu onde é que ele está o governo dele é um governo de maluco o Paulo Guedes que tem uma visão econômica desse processo não consegue implementar isso na sua totalidade pelas maluquices que são praticadas pelo outro lado e o Centrão deve ficar enlouquecido nesse processo porque não sabe muito por onde é que vai a sociedade clama pelo impeachment pelo afastamento eles estão loucos para botar a mão nos cargos todos se puderem a política vai por um lado não é isso Arlindo não é nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento e vamos passar a palavra para o deputado Arlindo só vou lembrar que a gente está começando a se aproximar do final eu queria pedir também fazer uma fazer uma menção primeiro que assim de manhã a gente fez um programa aqui sobre a saúde do trabalho a situação de trabalho do trabalhador da saúde foi uma discussão muito boa que a gente esteve aqui e os participantes pessoas muito interessantes apresentaram para a gente que não apenas faltam EPIs como falta legislação que proteja esses trabalhadores porque por exemplo hoje se um trabalhador da saúde morre contaminado com covid não é nem considerado assistente de trabalho nem a família desse trabalhador tem direito a pensão integral além disso o governo federal apresentou a medida provisória tirando flexibilizando ainda mais da situação e retirando qualquer possibilidade de que a contaminação por covid possa vir a ser considerada como acidente de trabalho então eu queria ouvir do deputado Alino Chinagli nessa fala já mais para o final qual que tem sido o papel da oposição nesse momento tem sido muito importante porque a gente vê por exemplo quem tem tentado garantir direitos dos trabalhadores da saúde são deputados do Partido dos Trabalhadores de quem partiu o projeto da renda básica emergencial partiu de parlamentares do Partido dos Trabalhadores e da oposição então eu queria ver como é a visão do senhor por favor deputado deputado o senhor me ouve a lei do Chinagli Pedro na reta final quando você talvez tenha feito a pergunta o som deu uma misturada não eu repito eu repito sem problema eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a importância do papel da oposição nesse momento ah ok quem tem garantido a proteção dos vulneráveis ok do ponto de vista do trabalho legislativo o percentual de projetos maior disparado é a bancada do PT nesse período do Covid-19 abrangendo digamos tanto o aspecto de proteção das pessoas mais importante do ponto de vista da saúde da vida protegendo as pessoas para não ficarem sem uma renda básica protegendo as pessoas no momento em que se discutiu e se aprovou o estado de calamidade que permite o governo romper os limites da regra de ouro romper os limites da lei da lei de responsabilidade fiscal portanto o governo ele tem todos os instrumentos para emitir por exemplo moeda o próprio Meirelles ex-ministro Meirelles foi aquilo que a gente argumentava inclusive não há nenhum risco de inflação se você emitir moedas o Brasil pode emitir títulos ele pode fazer opção de coisas só que nós temos um governo que é uma mistura de incompetente com um governo que não se preocupa digamos com as pessoas então o nosso papel além de propor nós temos que denunciar a denúncia é consequência de uma fiscalização que está muito fácil tem aspectos que a gente não consegue fiscalizar mas diante do trama do sofrimento da própria violência que é a pandemia contra as pessoas e essa inanição com essa inoperância e o Bolsonaro se colocando claramente do lado do empresariado para obrigar as pessoas a trabalhar então tem um caráter de denúncia que nós temos que insistir qual é o problema que nós temos é que o confinamento ele nos atrapalha a fazer a resistência popular no parlamento por melhor que seja um parlamentar ou um conjunto de parlamentares nós podemos até dizer que estamos representando o povo ou tentando representar o povo mas nós não substituímos o povo bom então na hora aqui digamos aqui o instrumento o instrumento a distância ele é útil muitas pessoas veem mas nada disso substitui por exemplo a manifestação na rua não substitui como é que o trabalhador vai defender os seus direitos em casa e num momento onde se perde emprego se perde direitos isso é histórico toda vez que há desemprego recessão o movimento sindical se enfraquece então o nosso papel creio além de propor além de fiscalizar além de denunciar é nosso dever também preparar para quando a gente sair da crise eu falo crise da pandemia e para isso eu acho fundamental entender o que está acontecendo porque todas as pesquisas mostravam o Bolsonaro derrotado no segundo turno qualquer candidato que fosse e o Bolsonaro ganhou eu durante um período todo mundo dizia foi o antipetismo que elegeu o Bolsonaro teve claro esse elemento mas o que elegeu o Bolsonaro na minha opinião de fato foi a identidade é mais difícil falar ainda do que foi para mim difícil admitir as pessoas se identificam com o Bolsonaro aquilo que é o horror que ele fala as pessoas se identificam então eu vou apelidar aqui de Brasil profundo um Brasil proto-fascista pessoas que vão na igreja mas que não tem nada de comportamento cristão qualquer bobagem que o Bolsonaro falar eles apoiam então essa é uma realidade que nós temos que nos preparar para entender cada vez mais e agir cada vez mais seja politizando convencendo fazendo digamos a famosíssima luta de classes então eu diria fora do nosso vocabulário até é mais fácil falar do que fazer mas nós não temos alternativa finalmente o Marco antes do Marco eu vou comentar a respeito dos profissionais de saúde é tudo verdade o que eles disseram obviamente e é por isso que quando eu falei que nós perdemos quatro meses e o governo federal não comprou máscara não comprou respirador não investiu num leito que eu saiba a mais de UTI não fez rigorosamente nada e o estado do Amazonas você pode até imaginar que os deputados bolsonaristas do Amazonas estejam sofrendo mas não tem a coragem de vir a público denunciar o Bolsonaro para pelo menos falar a verdade e está acontecendo porque o estado não investiu em saúde o governo federal não investiu em saúde o governo federal não investiu em saúde então na minha opinião a luta por serviços públicos de qualidade ela vai ganhar uma dimensão muito grande e aí eu acho que está um grande papel para a oposição se der tempo eu posso comentar o que o Marco falou que ele pediu que eu comentasse primeiro os militares militares ele tem o sentido e eu Marco eu fico na dúvida se eu fico insatisfeito com eles ou se eu fico digamos prefiro assim a única coisa que eu não quero em nenhum momento é que os militares se assanhem para ir além do seu papel constitucional o fato de todo mundo vestir verde azul ou branco dependendo da força não significa que todo mundo peça verde branco ou azul e vou dar um exemplo concreto o comandante do exército de maneira sutil ele deu recentemente há duas três semanas um 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 recado dizendo opa não me leve por esse caminho então eu acho que esta eu diria a questão hierárquica de um lado onde é que está o problema que eu vejo na hora que tem dois mil e quinhentos sei lá quantos militares no governo a mistura da instituição com o governo está muito próximo que isto deverá estar provocando tensões de elevado nível nas forças armadas na minha opinião é bom que ocorra para refletirem vou dar um exemplo concreto quando foi vendida a Embraer para a Boeing nós afirmamos que aquilo ali feria interesse nacional porque toda empresa de adiação para se desenvolver ela faz pesquisa no campo militar e aplica no campo civil no campo civil que ela ganha dinheiro bom na hora que você vende aí nos foi informado que todo o conhecimento militar ficaria preservado os militares se posicionaram a favor etc agora na hora que o negócio com a Boeing deu água fez água eles querem vender para a China os militares estão contra então os militares brasileiros eu não gosto de generalizar mas é o fato eles aceitam uma aliança com os norte-americanos que o Geisel na minha opinião aceitaria o Geisel rondeu acordo com os americanos quando os americanos tentaram impedir que o Brasil comprasse equipamento usina nuclear da Alemanha por exemplo então eu acho que há uma tensão no meio militar mas eles vão ter que resolver entre eles se tinham a ideia de tutelar o Bolsonaro é raro feito muito obrigado deputado passo a palavra para o Marco Maia acho que você quer também comentar um pouco essa questão em cima do que disse o ministro Chinaglia eu só gostaria de repassar também a pergunta no seguinte sentido a gente tem falado muito aqui sobre o quanto é importante agora defender o serviço público e como as pessoas devem estar percebendo a importância que tem mas eu tenho lá minhas dúvidas se as pessoas realmente estão tendo essa noção do quanto o serviço público é importante por isso eu gostaria de perguntar o que é necessário fazer para que as pessoas possam ter essa compreensão eu acho primeiro Pedro e Arlindo esse tema do serviço público e dos profissionais de saúde de uma gravidade enorme há uma tentativa por parte do governo de repassar aos servidores a responsabilidade pela crise econômica fiscal do estado brasileiro e ao mesmo tempo agora agravado com a pandemia e com a necessidade de ter profissionais na área da saúde é que nós nos damos conta do quanto o governo Bolsonaro nesse último período e o governo do Michel Temer também precarizou o serviço público principalmente na área da saúde olha a falta que nos faz hoje os médicos cubanos foram mandados embora escorraçados do país com a promessa de que seriam contratados médicos brasileiros para substituir os médicos cubanos e nós não tivemos contratação praticamente nenhuma hoje é uma falta de médicos brutal eu vi agora no nordeste mesmo brasileiro hospitais de campanha que foram construídos às pressas para atender o covid não tem profissionais do Rio de Janeiro não tem profissionais suficientes há editais para contratações de milhares de profissionais e não aparecem os profissionais e não aparecem por dois motivos primeiro porque não existem esses profissionais no Brasil com condições de trabalhar e atender essas demandas da área da saúde porque não foram preparados não foram formados não foram qualificados não foram trabalhados segundo porque há uma insegurança dos profissionais da área da saúde em relação ao tratamento que eles terão e que precisa ser um tratamento especial um tratamento cuidadoso cauteloso para permitir que eles possam trabalhar com segurança e levar segurança para suas famílias também e não há por parte do Ministério da Saúde do governo uma preocupação em relação a este tema vejam aí as milhares de denúncias que chegam todos os dias da falta de equipamento da falta de condição de trabalho da falta de atendimento da falta de leito da falta de estrutura da falta de transporte imagina um cidadão que trabalha da falta de lugar para ficar você imagina um cidadão um enfermeiro um médico que tenha que sair do hospital para ir para casa e ele tenha que tomar o trem tomar o ônibus ou não ter um transporte adequado para fazer o seu deslocamento então as condições de trabalho que estão sendo dadas aos profissionais de saúde no Brasil são escandalosas tem exceções tem estados que se prepararam melhor tem ações que estão sendo tomadas por governadores que são importantíssimas mas por parte do governo federal nós não estamos vendo e assistindo absolutamente nenhuma iniciativa concreta nesta área e o serviço público brasileiro cada vez mais se transforma na geni tem algum problema no serviço público o Arlindo colocou antes aqui com muita propriedade eu gosto de ressaltar isso Arlindo se você tira a renda da sociedade você não recupera a economia você não bota a máquina a girar a proposta aquela do Rodrigo Maia de diminuir o salário dos servidores você imagina você tirar 30% do salário dos servidores públicos brasileiros esse dinheiro sai da onde gente? sai do mercado ele não entra na economia ele não aquece a economia ele diminui a atividade econômica então ao invés de você estar resolvendo o problema você estar criando e gerando um outro problema ao contrário o caminho tem que ser distribuir renda dar mais renda dar mais recurso botar mais dinheiro na mão do povo fazer dinheiro chegar na mão do cidadão comum para ele poder comprar para ele poder se alimentar melhor nesse momento de pandemia estas deveriam estar sendo as ações desenvolvidas pelo governo federal neste momento mas não é isso que eles estão fazendo eu quero para concluir fazer só um comentário dois comentários primeiro sobre essa coisa dos militares eu concordo com você que há militares e militares nem todos eles pensam igual o fato de usar a farda azul verde ou branca não necessariamente lhes dá a condição de igualdade ao pensamento igualitário mas eu não posso deixar passar a responsabilidade dos militares neste momento eles são governo nesse país quer queira quer não eles estão no governo eles estão nos principais cargos nos cargos chaves do governo estão lá na casa civil estão enfim na economia hoje o segundo homem da saúde é um militar os militares estão no governo e eles precisam assumir a responsabilidade de serem governo pelo menos e tratarem as ações daqui para frente de forma organizada articulada como se estivessem numa guerra como se estivessem fazendo uma logística de um enfrentamento armado como se estivessem alimentando aviões avios para tentar solucionar e perder o menor número possível de soldados de militares esta responsabilidade terá que ser cobrada de alguma forma no futuro dois eu acho que você colocou muito bem o papel da câmara e do senado e das instituições da política no próximo período vai ter que ser o papel de cobrança e de fiscalização alguém vai ter que responder por essas mortes alguém terá que responder por essa falta de política alguém terá que responder pela falta de iniciativa de alguns prefeitos governadores de alguns do presidente Bolsonaro e dos seus ministros nós vamos precisar cobrar e responsabilizar essas mortes não poderão passar em vão no futuro e essa vai ser uma responsabilidade da câmara do senado e principalmente do mundo da política responsável da oposição nesse próximo período tá certo muito obrigado Marco eu tenho aqui olha 3, 4 minutos para cada um 3, 4 minutos para cada um de considerações finais eu vou passar por hora lembrando que assim tem que ser rápido diga não, não Pedro 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 basta primeiro para o Marco Maia eu vou sair da reunião vou votar que está tendo votação na câmara agora tá bom você não quer aproveitar já fazer a coordenação não não, não a votação dura 2 minutos passa para o Marco Maia eu voto eu voto Marco Maia você tem 3 minutos e meio no máximo tá bom Pedro não, eu quero na verdade só agradecer o convite aí da TV PT de fazer essa esse ao vivo agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando aí neste momento que estão junto conosco e dizer um pouco dessa indignação né eu acho que a câmara e o senado nesse período trabalharam tiveram iniciativa estão tentando votar projetos que possam fazer a diferença neste momento eu acho que no início você colocou um pouco isso também há uma uma disputa entre a câmara e o senado ali que precisa ser melhor calibrada o senado está muito mais suscetível às iniciativas do do governo bolsonaro né as limitações do governo bolsonaro olha essa questão da ajuda aos estados aí né é um absurdo agora nesse momento a união está cobrando dos estados dívida a união devia estar recompondo o ICMS das prefeituras os impostos dos estados para que os estados possam pagar os seus funcionários possam ter iniciativas para combater a pandemia alguém pode perguntar assim mas tirar dinheiro da onde esse momento é um momento de não se preocupar com a questão fiscal né eu volto a dizer aqui tem que produzir dinheiro tem que produzir política tem que produzir ação tem que produzir decisão eu tenho percebido também Pedro que há uma uma temeridade por parte dos governantes e tal em agirem né às vezes demoram para tomar decisão demoram para tomar ter uma iniciativa o Brasil era para estar fazendo teste com muito mais rapidez para poder isolar aqueles casos onde já há uma pandemia maior em algumas regiões o Brasil era para ter comprando respirador era para ter colocado aviões para ir a China buscar máquinas equipamentos enfim o Brasil era para estar tomando conta desta situação mas ao mesmo tempo parece que é uma certa letargia a Câmara e o Senado tentaram estão tentando resolver isso com votação de projetos importantes né o próprio Arlindo aí tem um projeto se não me falha a memória né Arlindo se está antes aqui é um projeto para obrigar que os estados e os municípios façam testes né que eles mapeiam onde está efetivamente o problema o problema é que há um medo há um receio há uma certa letargia por parte dos governantes e que nós vamos ter que cobrar para que isto efetivamente não aconteça e que a gente possa superar este momento agora termino dizendo nós vamos superar a pandemia e vamos iniciar uma outra guerra que é para recuperar a economia e não me veio o Bolsonaro dizer que o problema da economia brasileira é a pandemia não é verdade o Brasil já vinha capenga dólar alto já vinha com inflação alta já vinha com os insumos e os serviços na estratosfera já vinha com desemprego e portanto a culpa não é da pandemia a culpa é da falta de política é da falta de governo é da falta de iniciativa para superar esses entraves da nossa economia no mais era isso obrigado grande abraço obrigado Arlindo grande abraço para você parabéns pelo trabalho que você está realizando aí na Câmara e parabéns aí a nossa TV PT muito obrigado Marco Maia deputado Arlindo Schneider você tem 3 minutos e meio 4 minutos no máximo pode ir seu microfone está aberto você não acreditou que eu voltaria em 2 minutos mas de qualquer maneira eu quero te agradecer nem eu Arlindo acreditei que você ia voltar em 2 minutos Arlindo pois é você está craque nesse negócio pois é quero cumprimentar o Marco foi um prazer a gente reviver pelo menos aqui através do equipamento momentos de reflexão conjunta e na verdade eu acho que isso é fundamental para qualquer atividade humana e é fundamental portanto na política e especialmente para o PT eu quero retomar o que eu falei no início eu creio que nós não podemos e não estou dizendo que alguém que alguém faça isso mas é só para dar ênfase imaginar que o Brasil é uma ilha não é nós somos um país grande mas o fato é que o Brasil perdeu protagonismo no plano internacional após a saída da presidente Dilma se a gente lembrar do que foi o período Lula para frente o Brasil não só cresceu não só distribuiu renda gerou milhões e milhões de emprego criou programas sociais enfim e na crise de 2008 2009 na minha opinião foi o momento onde o Lula demonstrou a sua grande visão a sua grande capacidade quando eu por circunstância assisti reuniões a convite dele com dois três ministros de presidente da república ele me relatou circunstâncias de ministros seus enfim que tinha ligações com o mundo empresarial foi um momento muito difícil e o Lula conduziu chegando a demitir o presidente do Brasil e parte da diretoria porque eles tinham uma visão digamos do mercado e não de que o Banco do Brasil como Caixa Econômica como BNDES quanto BASA quanto Banco do Nordeste deveria atuar em defesa da economia brasileira portanto eu acho que esse tema nos dá respaldo para insistir na defesa do patrimônio público brasileiro que também está em grave risco a partir da própria Petrobras o que é um absurdo bem a segunda coisa creio que quando uma parcela do povo tem um ressentimento digamos do insucesso de olhar o que ocorre a sua volta e perceber que não tem acesso a partir daí com todo o trabalho que a mídia faz na maior parte do tempo quase da integralidade do tempo de desqualificar a política e os partidos políticos as pessoas se afastam se afastar do partido só é um tipo de problema mas quando se afasta da política e acredita e elege um mito que se aproveita da fé das pessoas fé religiosa para se credenciar isso dá na minha opinião a dimensão do desafio o Lenin escreveu e o dia que eu ouvi o Pepe Morica falar eu fui lá no camarim para perguntar para ele falei é Lenin presidente ele falou é Lenin ele gostou de que eu fiz referência e ali conversamos um pouco o que o Lenin falou ele falou assim fazer a revolução entre aspas é fácil o mais difícil é mudar a cultura então nós temos um trabalho e finalmente eu acho que quando a gente voltar ao governo nós não podemos ter nenhum tipo de vacilo o que eu chamo de vacilo provocativamente ou não eu acho que a volta da extrema direita ou a volta da direita de vários governos progressistas na Europa é porque esses governos progressistas não foram até onde tinham que ir em defesa da população mais pobre então eu quero usar um texto exemplo ao reverso é o digamos na matemática você fala que é a prova pelo absurdo o Bolsonaro que é um idiota ele cuida do seu eu não vou chamar de cá porque é muito ofensivo mas ele trata aqueles que acreditam nele da forma que todo mundo já sabe não perder tempo o nosso método é diferente por isso que eu falo que eu quero provar pelo absurdo o nosso método especialmente os nossos objetivos mas eu acho que nós não devemos ter nenhum tipo de temor ou de vacilo ou de timidez qualquer adjetivo que se queira dar em defesa de uma sociedade justa e aí eu quero dizer claro acho que o PT está na hora da gente abraçar não de forma eu diria irresponsável provocativa mas até teoricamente a defesa de um país socialista o Sander fala isso nos Estados Unidos então gente um abraço a todos e agradeço mais uma vez pela oportunidade tá certo muito obrigado deputado Alino Chinaga muito obrigado Marco Maia a gente termina essa transmissão aqui lembrando pra vocês que amanhã a partir das nove e meia da manhã a TVPT transmite a reunião do Diretório Nacional do Partido com a participação do ex-presidente Lula da ex-presidenta Dilma do Fernando Haddad enfim de Rui Costa de diversos diversas lideranças do partido amanhã a partir das nove meia da manhã muito obrigado a vocês e boa noite